Música O versículo é Ame De todo coração Magos Doce e linda Senhor Deus Muito obrigado Por esse dia Obrigado Por cuidar de nós Abençoe Cada um de nós Em nome de Jesus Amém Música 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 O que me acha Ficar feliz É ficar muito mais grande Que a Marília E também Ficar com a mamãe E com o papai E na casa do vovô Só isso Alice O que te faz feliz? Hum Se divertir Se divertir com quem? Hum Meus amigos E minha irmã E meus amiguinhos Que legal O que te faz feliz Bia Deixar Ai que legal Então o que me deixa feliz É ficar com meu pai E minha mãe E também O que mais É que eu gosto De brincar Com a minha irmã Eu também gosto De ir na casa Do meu avô E da minha avó Também gosto Também gosto De ir pro shopping E pra sua berteria E é só isso Oi crianças Tudo bem com vocês? Na nossa devocional de hoje Nós vamos falar sobre Mais uma bem-aventurança Uma forma que Jesus deixou Pra nos ensinar A sermos verdadeiramente felizes E a nossa leitura bíblica De hoje É em Mateus 5, 8 Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Quando Jesus falou sobre o coração Ele quis dizer os sentimentos mais profundos que nós temos E que muitas vezes ninguém vê Por exemplo Às vezes alguém pede um brinquedo seu E você não quer dar Mas pra não mostrar que você é egoísta Você vai e empresta Mas no seu coração Você não queria dividir aquele brinquedo Ou um lanche Ou algo que você tenha Que seja muito especial pra você Ou quando algumas vezes Algum amigo seu ganha um jogo novo Ou uma amiga sua ganha uma boneca nova E você fica com inveja daquele brinquedo Porque você gostaria de ter Ou quando você briga Por muitos motivos com o seu irmão Ou com a sua irmã Por motivos egoístas Existem sentimentos no nosso coração Que nem sempre a gente demonstra E quando Jesus falou Limpo de coração Ele quis dizer isso Que ele É importante que ele limpe também Sentimentos guardadinhos dentro de nós E que ninguém vê E hoje nós vamos aprender com Jesus E com uma história bíblica O que ele pensava Sobre esses sentimentos Então vamos ao passo a passo Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos Por se considerarem justos e desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar Um fariseu e outro publicano O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens Roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho O publicano estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu Mas batia no peito dizendo Ó Deus, se propício a mim, pecador Digo-vos que, este desceu justificado para a sua casa E não aquele Porque todo o que se exalta será humilhado Mas o que se humilha será exaltado E nós podemos aprender através dessa historinha que Jesus contou Que Jesus se importava realmente era com o coração E não somente com as atitudes que eram demonstradas Os fariseus, os saduceus, eram pessoas muito religiosas Muito espirituais na época de Jesus Eles sabiam todos os mandamentos e tentavam cumprir a risca todos os mandamentos Mas Jesus sabia que o coração deles estava cheio de pecado Cheio de coisas que entristeciam o coração de Deus E algumas outras pessoas que eram simples e que iam adorar algum tempo Reconheciam seus pecados, se arrependiam E tinham sim a sua vida transformada O seu pecado limpo e o seu coração puro E era assim que Jesus esperava que todas aquelas pessoas fossem Que elas não somente demonstrassem exteriormente na sua pureza Mas principalmente no seu coração, nas suas intenções Hoje nós vamos aprender também sobre como é que isso pode acontecer com a gente Olha só A Bíblia fala que todos nós Todo nosso coraçãozinho, o coração de cada um de nós Tem pecado Eu e você temos pecado Em 1 João 1, 9 Fala que se você disser que você não tem pecado algum Que você já está pecando Que você é um mentiroso Então todos nós temos erros e falhas E o nosso coração Por melhor que ele seja Por mais especial que nós sejamos Mais bondosos que nós sejamos O nosso coração, ele tem pecados Por exemplo Às vezes você desobedece a mamãe Ou o papai E o pecado vai transformando o nosso coração Às vezes você mente Você pega alguma coisa de um amiguinho emprestado e não devolve E o seu coraçãozinho vai ficando cheio, cheio, cheio de pecado Você pode tentar fazer alguma coisa Mas sozinhos nós não conseguimos fazer nada Nós não conseguimos que o nosso coração seja limpo de pecado E só existe uma pessoa que pode nos ajudar E essa pessoa é Jesus Sabe por que, crianças? Jesus, ele foi alguém que mesmo tendo a oportunidade de pecar Ele foi tentado, ó Mas ele não pecou Ele foi tentado a mentir A roubar Foi tentado a ser vaidoso Ele foi tentado, tentado de muitas formas por Satanás Mas ele não pecou Ele continuou puro, continuou limpo E por isso ele teve condição de morrer numa cruz Por mim e por você E 1 João 1,7 Diz que Somente Jesus e o seu sangue Pode nos purificar De todo o nosso pecado Só Jesus pode nos purificar E limpar o nosso coração De todo o nosso pecado E sabe como é que você pode fazer isso? 1 João 1,9 Também diz assim, ó Se nós confessarmos os nossos pecados a Jesus Ele nos perdoará de todos os nossos pecados Ele limpará o nosso coração A gente só consegue ter um coraçãozinho puro e limpo Quando Jesus vem com o seu poder E nos perdoa E nos transforma E limpa o nosso coração Só podemos amar a Deus de todo o nosso coração E ter o nosso coração assim limpo De todos os nossos pecados Quando Jesus vem habitar em nós Quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração E entende que só Ele pode nos perdoar E nos limpar Se você ainda não fez essa decisão De convidar Jesus para morar no seu coração Faça isso hoje Convide Jesus Diga, Senhor Jesus Eu entendo e eu acredito que você é o Filho de Deus E que você pode perdoar os meus pecados Vem morar no meu coração E Jesus vai fazer isso por você E você criança que já tem Jesus A vida com Jesus não é uma vida que a gente viva pecando Nós pecamos sim porque somos pecadores Todos nós Mas todas as vezes que você fizer algo que entristeça o coração de Deus Que você saiba que está errado Peça para Jesus perdoar você Se arrependa verdadeiramente Para que você possa realmente ter um coração limpo Você sabe o que Deus prometeu para a gente O que Jesus prometeu para nós Que todos aqueles que tiverem um coração limpo Um coração puro Verão a Deus Nós vamos ver Deus face a face Vamos estar junto com Ele No céu Deus prometeu um lugar muito especial Para mim e para você Que o nosso coração seja sempre limpo e puro E que nós possamos aprender cada vez mais Que essa é a maior alegria que alguém pode ter Tchau crianças Até a próxima Alguns amigos não te ligam mais Pessoas queridas não voltam Tem sempre a pergunta pra essa solidão Será que vai ter um fim? Eu reconheço que as vezes mereço por tudo que fui e fiz Mas depois me lembro que foi pago um preço Pra recomeçar e ser feliz Sorrir assim te faz tão bem O choro pode durar Um novo dia sempre vem Sorrir assim é bem melhor Confie sempre em Deus E você não ficará mais só Existe um amigo tão especial Que é bem mais chegadinho do mal Conhece tuas lutas Cada limitação Mas Ele te diz assim Eu reconheço que sei dos teus erros Por isso que vim aqui Descudo e primente Apague o preço Porque te amo e quero te ver feliz Sorriso te faz tão bem O choro pode durar Um novo dia sempre vem Sorrir assim é bem melhor Confie sempre em Deus E você não ficará mais só Sorriso te faz tão bem O choro pode durar Um novo dia sempre vem Sorrir assim é bem melhor Confie sempre em Deus E você não ficará mais só Sorria 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 E você não ficará mais só Sorria 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 E você não ficará mais Só Sorria Sorria Tchau, tchau.